O comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a sanção da lei que autoriza a repatriação de dinheiro que foi enviado ao exterior sem ser declarado à Receita Federal. Dilma Rousseff sancionou com alguns vetos a lei que institui o programa Bolsa Repatriação. A partir de agora, brasileiros que escondem dinheiro do fisco no exterior poderão trazer suas fortunas ilegais de volta para o país sem ser importunados pela Polícia Federal, pela Receita Federal e pela Justiça. Basta que entreguem um pedaço do tesouro para o governo federal, coisa de 30%. O governo alega que só serão repatriadas verbas que tenham origem lícita, isso é lorota. Por baixo, serão legalizadas verbas que têm origem na sonegação de impostos e na evasão de divisas. Os crimes serão anistiados. Quem praticou lavagem de dinheiro terá o patrimônio passado e engomado com as bênçãos do governo Dilma Rousseff, que está quebrado e espera arrecadar com esta providência algo como 150 bilhões de reais. Só para recordar, na Câmara dos Deputados, o relator do projeto que deu origem à Bolsa Repatriação foi o deputado Manuel Júnior, da Infantaria de Eduardo Cunha. No Senado, o relator foi o senador Delcídio Amaral, que está na cadeia. Quem mandou dinheiro para fora do país legalmente, pagando todos os tributos, fez papel de bobo. No Brasil, quem engana a Receita Federal não perde por esperar. Sempre ganha. Boa noite. Boa noite.